O ano de 1994 foi emblemático para os fãs de Power Rangers. Na ocasião, nós tivemos um episódio duplo intitulado Luz Branca, onde Tommy Oliver ganhou os poderes do Ranger Branco. Mas você conhece a origem desse poder? Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo dentro do quadro História Ranger, aquele momento do Mega Power Brasil, onde a gente revisita um momento importante da franquia, ou a história do personagem, ou a história de alguma coisa dentro do universo da franquia. E hoje iremos falar um pouco sobre a origem dos poderes do Ranger Branco. Sim, Tommy Oliver, Ranger Branco de Marimoff e Power Rangers, um episódio duplo muito bom, muito lembrado pelos fãs, inclusive. Mas na série de TV, a gente não tem muita informação sobre como o Tommy conseguiu esses poderes. Ele simplesmente aparece transformado, e é isso. E a gente tem que aceitar que ele é o novo Ranger Branco, com poderes absurdos. Mas hoje aqui no Mega Power Brasil, a gente vai voltar um pouco no tempo, a gente vai nos quadrinhos de Power Rangers da Boom Studios, pra descobrir e decifrar esse enigma. E se você tá chegando agora no Mega Power Brasil, caiu de paraquedas aqui no canal e não está inscrito ainda, que eu acho um absurdo, clica no botão inscrever-se aqui embaixo, aproveita também pra ativar o sininho, que é o Power Sino, pra toda vez sair um vídeo de História Ranger, você se notificar. Antes de falarmos dos poderes do Ranger Branco, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, na época que Tommy era o Ranger Verde. É bom lembrar que os poderes do Ranger Verde são poderes finitos, e que o poder da moeda do Tommy, ele foi energizado previamente com a energia de Lady Fiena, a mãe de Rita Repuza. A gente não vai se aprofundar nessa história, quem sabe rola um vídeo dedicado a isso. Enquanto isso, você clica na playlist que tá aqui em cima, com um review de Saban's Go Go Power Rangers, onde a Ana conta tudo sobre essa parte da história. Mas bem, voltando para o Tommy. Quando o Tommy passou para o lado do Ben, depois de ter escapado do controle mental de Rita, ele integrou a equipe como o sexto Ranger, mas tanto ele quanto o Zordon sabiam que os poderes do Ranger Verde não durariam para sempre. Nesse período, o Tommy se afastou dos seus amigos, porque sabia que não poderia ajudá-los em combate. Ele morfou poucas vezes, mas não conseguia manter seus poderes por muito tempo. Durante os eventos da saga Necessary Evil, nós temos os bastidores até chegar o momento exato que Tommy adquire os poderes do Ranger Branco. Em um determinado momento da história, o emissário da Rede de Morfagem Azul pede uma audiência com o Zordon. Ele sabe que Tommy está perdendo seus poderes e oferece uma ajuda. Ele comenta que Ninjó não é o único que pode ajudá-lo nesse momento para criar um novo Ranger. Esse acordo, na verdade, é meio que uma troca, porque o emissário da Rede de Morfagem Azul, naquela ocasião, quer recrutar Jason para uma missão importante fora do planeta Terra, onde Jason eventualmente se tornaria o Omega Ranger vermelho. E aí ele faz essa troca com o Zordon. Eu mostro para você o caminho da luz branca e em troca você fornece, você entrega para mim o Jason para eu levar ele para essa missão no espaço. Antes de continuar, vamos só um parêntese. Para quem não sabe, os emissários da Rede de Morfagem são seres criados pelos mestres da Rede de Morfagem para ajudar a manter a paz no universo, apesar de que eles não podem interferir diretamente nos eventos do universo, do planeta ou daquela dimensão. Por isso, eles pedem ajuda e, nesse caso, pediram ajuda para Jason, o Ranger vermelho de Morfemore, e, eventualmente, tanto Trini quanto o Zek vão se unir para essa missão no espaço, que, inclusive, estamos comentando aqui no canal durante a saga Unlimited Power. vai aparecer um card aqui em cima depois do vídeo de hoje, você confere lá porque eu aposto que você vai gostar. Zordon teletransporta Tome para o centro de comando e conta para ele que irá transformá-lo novamente em um Power Ranger. Dentro do centro de comando, existe uma sala de transferência de poder que ele e Alpha irão usar para trazer Tome de volta para a equipe. Mas, antes disso, ele precisará viajar para outra dimensão onde encontrará a fonte de energia que servirá como base para seus novos poderes. Tome é teletransportado para outra dimensão, aparentemente um lugar fora do espaço e do tempo, com um templo gigantesco. E, logo quando ele chega, ele dá de cara com o Tigre Branco, que não ataca ele, bem na paz mesmo. O Tigre Branco, aparentemente, está ligado com o poder da luz branca. E, ao chegar no centro do templo, ele se depara com Saba, a espada falante, que, no primeiro momento, ele até tenta conversar com ele, até porque ele já conhece a Saba, porque ela havia aparecido anteriormente durante os eventos Preste à Thread Grid, só que essa Saba diz que não é a mesma Saba que ele conhece, é outra coisa a espada da luz, e começa a testar Tome, tanto psicologicamente quanto fisicamente, para saber se ele é digno dos poderes do Ranger Branco. E, durante todo esse teste psicológico, Saba tenta afetar Tome psicologicamente, mostrando como ele pode falhar se ele adquirir os poderes da luz branca. Inclusive, mostrando uma visão de Lord Dracon, o Conquistador, já que Lord Dracon é um amálgama dos poderes do Ranger Verde e do Ranger Branco. Ou seja, seria muito provável se Tome conseguisse o poder da luz branca, ele seguisse pelos caminhos do mal. Nesse momento da revelação, Tome disse que ele é mais forte que Lord Dracon, que eles seguiram caminhos diferentes, e que ele escolheu o caminho do bem. Aí Saba tem aquela assustada no momento, mas prepara um novo teste para o Tome, abre um portal dimensional dentro do templo, e aparece o Lord Zed, e os dois começam a lutar dentro do templo, com o Lord Zed tendo vantagem na luta em vários momentos, até chegar no exato momento que ele consegue pegar a Saba e corrompe sua energia. Mas a gente descobre, na verdade, que esse Lord Zed que apareceu lá no templo, na verdade, era mais um teste feito pela Saba, um Lord Zed falso, para testar a nobreza e o coração de Tome. Percebendo que Tome é um bom guerreiro, Saba entrega a luz branca, e também passa a ser a parceira de Tome, eventualmente. Depois que Tome retorna ao centro de comando, todos parabenizam ele todos, eu digo Zordon e Alpha, até porque os Rangers só vão descobrir que ele virou Ranger branco um pouco mais na frente. Zordon parabeniza Tome, e diz que agora ele será o líder dos Power Rangers, ele tem uma responsabilidade muito grande em assumir o lugar de Jason, já que ele vai para outro lugar, para o espaço, entre aspas, a tal da Conferência de Paz. E agora, Tome tem os poderes do Ranger branco, que segundo Zordon, são os poderes mais poderosos, os poderes mais poderosos até aquele momento. E segundo Ryan Parrott, que é o escritor do quadrinho, os poderes da luz branca são equiparáveis aos poderes dos Omega Rangers, que são Rangers bem antigos, ou seja, Tome tem uma responsabilidade muito grande em assumir o manto do Ranger branco. Eventualmente, nós temos aquela cena clássica, onde os Rangers são convocados de volta para o centro de comando, e Tome aparece flutuando como a entidade divina, e se apresenta, retira o capacete, e revela que é Tome. Lá na versão da TV, a Kimber desmaia, toma aquele susto inicial, e nós temos Tome de volta para a equipe, e é nesse momento, que começa uma nova fase, dentro de Mario e Mothcore Rangers, com o Tome aprendendo a liderar a equipe, e é bem bacana, porque os quadrinhos mostram muito esse período, na série de TV, é tudo muito rápido, Tome já consegue liderar a equipe, e nas HQs, a gente vê passo a passo como isso acontece, as responsabilidades, Tome como Ranger verde, passando para o manto do Ranger branco. Inclusive, acompanha essa saga aqui no canal, está muito bacana, tem uma playlist completa, com todos os quadrinhos, comentando como isso rolou. E lembram que eu comentei no início do vídeo, sobre os poderes do Ranger verde, quem sabe não rola, um outro vídeo aqui, dentro do quadro História Ranger, comentando essa parte da história. Então, deixa aqui nos comentários, se você quer ver, a história de como o Tome, obteve os poderes do Ranger verde, e como surgiu, essa moeda do poder. Deixa aqui nos comentários, não esquece, é claro, de seguir o Mega Power, nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, twitter.com, barra Mega Power Brasil, e não esquece, é claro, de conhecer o nosso projeto, de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, apoia.se, barra Mega Power Brasil, onde você que está do outro lado, pode ajudar com um pouquinho, um poucão, a transformar o nosso centro de comando virtual, em um centro de comando físico, com muito mais conteúdo, vídeo, podcast, muita coisa, e você pode fazer parte, do seleto grupo de heróis, onde o Bruno, o Vinícius Guedes, e o Rafael Augusto, fazem parte. É isso, nos vemos muito em breve, e que o poder, o proteja. E aí e aí e aí e aí e aí Amém.